Olhe bem para a sua mão e me diga o que você vê aí? Se sua resposta foi somente minha mão, é porque você não está conseguindo enxergar o que vem além da sua forma física. Se você fizer essa mesma pergunta para um reflexologista, a resposta com certeza será diferente. A reflexologia é uma técnica milenar chinesa, que estuda pontos estratégicos do nosso corpo capazes de aliviar dores, nos ajudando a relaxar e até mesmo a curar problemas mais sérios de saúde e emocionais. Através de massagens e movimentos feitos nesses pontos específicos, surgem os benefícios das áreas do nosso corpo correspondentes a cada ponto. Essa técnica acredita que as nossas terminações nervosas estão interligadas da cabeça ao pé e por isso uma massagem no pé pode trazer alívio no ombro ou até mesmo no pescoço, por exemplo. E nesse vídeo nós vamos te passar algumas dicas dos pontos que existem em nossas mãos, que podem te ajudar de alguma maneira. Eu sou a Thalita Flores e você sabe o que acontece se você manter a sua mão nessa posição por alguns segundos? Por que os humanos? Por que o arco-íris tem sete correntes? Por que o mar? Por que o céu é azul? Nós vamos então mostrar em sequência os pontos existentes na nossa mão e quais benefícios que eles podem nos trazer. Primeiro, o dedo polegar. Conhecido popularmente como dedão, o polegar é responsável pela ansiedade e dores de cabeça. Se você está com uma dor de cabeça nervosa, aperte suavemente o polegar por cerca de 5 minutos, que isso irá ajudar a aliviar as suas dores. Segundo, dedo indicador. Este dedo controla as dores musculares, além de estar ligado a sentimentos de decepção, medo e constrangimento. Segundo alguns estudos da Universidade de Minnesota, pacientes com dor nas costas e nos músculos começaram a se sentir melhor após pressionarem o dedo indicador por 5 minutos. Terceiro, dedo médio. Pressionar levemente o seu dedo do meio pode te ajudar quando você se sentir irritado, com raiva ou mais cansado do que o normal. Estudos demonstram que o exercício diminui a sua pressão arterial, te ajudando a relaxar. Quarto, dedo anelar. Suas emoções negativas e sentimentos de tristeza desaparecerão se você suavemente apertar o seu dedo anelar por 5 minutos. Não se esqueça de se manter calmo e observar sua respiração. Quinto, dedo mindinho. O dedo mindinho é responsável pela autoestima, estresse e nervosismo. Se você tiver o costume de estar sempre para baixo, você realmente deve pensar em massageá-lo por 5 minutos. Tente pensar em algo agradável ao fazer esse exercício. Sexto, palma da mão. Pressione os dedos de uma mão no meio da outra palma. Massageie a palma com movimentos circulares. Inspire e exale profundamente 3 vezes. Reflexologistas dizem que a palma é o centro dos seus sentimentos e emoções. Pesquisas mostram que a massagem regular das palmas das mãos ajuda a prevenir a náusea, estresse e problemas de estômago. O que acharam das dicas, pessoal? Da próxima vez que você sentir alguns desses sintomas, lembre-se de usar essas técnicas para ver se elas realmente têm efeito. Valeu pela companhia, galera. Até a próxima. Tchau!